A 23 anos, Sandro Silva pratica o Muay Thai, ou boxe tailandês. Campeão sul-americano e bicampeão brasileiro, Sandro se apaixonou por essa luta criada há 2 mil anos pela combinação de golpes que possibilita derrotar os adversários, alternando a força dos punhos com a potência de chutes devastadores. Outra arte marcial que usa muito a potência dos chutes é o taekwondo. O originário da Coreia, ele tem conquistado cada dia mais as novas gerações. Elon, de 8 anos, começou a praticar o esporte há pouco mais de um ano, e já é campeão estadual na categoria infantil até 30 quilos. Mas ele não quer parar por aí. Ser campeão mundial, chegar na faixa preta, no décimo dan. Isabela tem a mesma idade de Elon e compartilha com ele a paixão pelo taekwondo. Faixa verde, ela também é campeã estadual infantil, e pretende conquistar muitos títulos e chegar logo à faixa preta. Ela não está bem certa de quantos anos vai levar para atingir essa meta. Dois anos? Um? Vai chegar a faixa preta em um ano só? Dois? Três? Três anos? Além de serem campeões, a Isabela e o Elon também têm um outro ponto em comum. O mestre Patrick Ferreira. Ele mesmo, um colecionador de títulos. Patrick guarda algumas das muitas medalhas que ganhou ao longo de 22 anos dedicados ao taekwondo. No último torneio de que participou, o faixa preta ganhou três títulos num único fim de semana. Foi o World Open Taekwondo Championship em Curitiba. É um anual, é um mundial aberto, que acontece todo ano em Curitiba, no Paraná. E eu fui campeão em três categorias distintas. Que agora eu também luto no Master, porque eu tenho 32 anos, mas continuo lutando na categoria oficial, categoria adulta. Então fui campeão no Master e na categoria de Pinceia Quarto Dan no sábado. E campeão na categoria adulto no domingo. Especializado na conquista de títulos, Patrick aposta num futuro de ouro para o taekwondo brasileiro. A partir dos Jogos Pan-Americanos, da Olimpíada, a divulgação foi bem maior. A procura também entre crianças. Acho que a etária entre sete a quinze anos aumentou bastante. Eu acho que é um futuro promissor. Pois antigamente não era tão cedo assim que as crianças procuraram. Hoje em dia eles já estão procurando, a partir de uma certa idade, que vai ter uma base bem melhor para futuras competições, futuros Jogos Olímpicos. É um futuro promissor, com certeza. O kimono é parecido, mas a origem é diferente. O karatê surgiu em Okinawa, no Japão, onde o povo era proibido de andar armado. O jeito foi criar uma luta que usasse as mãos livres. Em Teresópolis, surgia o karatê, que só foi reconhecido como arte marcial no século XIX. Em Teresópolis, um dos nomes mais conhecidos do esporte é o mestre João Ferreira. Há dez anos, ele tem um projeto social dedicado a ensinar karatê a alunos da rede pública de Teresópolis. Atualmente, 280 crianças de oito colégios que ficam em comunidades pobres praticam o esporte. O karatê é uma arte marcial que tem uma base, tem uma filosofia muito grande, que é o controle do espírito de agressão, que é o respeito ao próximo, que é o respeito à família. E em cima desses temas, desses critérios, a gente trabalha com o jovem. E não é só ensinar a arte marcial, ensinar o jovem a lutar. É ensinar ele a ter uma disciplina, ensinar que ele terá uma perspectiva de vida diferente, se ele estiver no esporte, se ele estiver no caminho do bem. Esse é o nosso principal objetivo. Em instantes, você vai conhecer o trabalho de um mestre de capoeira que usa o esporte como elemento de inclusão social. E ainda, o charme de uma comerciante que luta boxe com luvas cor-de-rosa. Não vai embora. Em 30 Minutos, volta já! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL